Olá telespectadores, o De Cara Limpa dessa semana vai abordar um tema que está bastante em voga, que é a questão do consumo de álcool pelas mulheres. A recente pesquisa traz que houve um aumento significativo no consumo de bebidas alcoólicas por parte das mulheres, em torno de 52% de aumento para o consumo mais frequente de álcool. Muitos fatores têm levado as mulheres a consumirem mais álcool, desde um aumento na renda dessas pessoas, as mulheres hoje estão mais ativas, estão mais reconhecidas dentro do mercado de trabalho, consequentemente tem o seu ganho aumentado. Com isso, obviamente, maior disponibilidade de recurso, maior disponibilidade de dinheiro para consumo desse tipo de substância. também a questão cultural que diz respeito à independência social da mulher. A gente, né, se fizeram uma análise voltando um pouco no passado, há alguns anos atrás, se algumas mulheres se reunissem numa lancheria, num restaurante, numa praça de alimentação de um shopping para consumir bebida alcoólica, elas provavelmente seriam vítimas de uma série de comentários pejorativos. Atualmente, isso é comum, isso é prática corriqueira e a gente não pode, obviamente, condenar esse tipo de comportamento, mas por outro lado, a gente tem que alertar esse público feminino das questões que isso tudo envolve. Então, a gente não pode esquecer que o organismo feminino, ele metaboliza o álcool, a substância, álcool, de maneira diferente do sexo masculino. Aquelas afirmações de, ah, a mulher fica tonta antes do homem, é a mais pura verdade, né? O organismo feminino, ele retém mais líquido, o fígado feminino não produz algumas enzimas que protegem esse órgão e, consequentemente, alteram esse metabolismo de forma a que a mulher sinta os efeitos do consumo de álcool muito mais rapidamente do que os homens. Não só na questão de efeito psicoativo, mas também nas consequências, né? As mulheres começam a apresentar no seu organismo os efeitos do álcool muito mais rapidamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Uma outra questão é a questão de mercado, realmente, né? Já há algum tempo, os fabricantes de bebidas alcoólicas identificaram, no grupo de mulheres, como sendo, assim, um público-alvo que não estava sendo explorado. Então, se criaram aí as bebidas ICEs. Se a gente for ver, né, infelizmente, alguns empresários do entretenimento, né, quando fazem uma festa, uma balada, colocam lá aqueles anúncios, né, que parecem inocentes, né? Meninas, mulheres têm bebida liberada na balada até uma hora da madrugada, né? O que é isso? É um incentivo ao consumo da bebida alcoólica por parte das mulheres. Acredito que os pais, que as mães, que os responsáveis, principalmente pelas nossas adolescentes, devam ficar mais alertas com relação a esse consumo, porque hoje parece que não se tem ainda uma consequência muito grave. Mas, provavelmente, ali adiante, porque a doença é progressiva, porque o alcoolismo vai se instalando aos poucos, vai se aumentando a tolerância e, a partir daí, vai começando a se ter os problemas. Mas, mais ou mais, ali adiante, quando se for fazer novamente uma pesquisa, tenho certeza absoluta que as consequências já vão estar bem à vista de todos. Então, cuidado, meninas, com o consumo de álcool desenfreado.